72 72 To have, to do something, must Ter de fazer qualquer coisa Must Ter de I must post the letter Tenho de mandar a carta I must pay the hotel Tenho de pagar o hotel You must get up early Você tem que levantar cedo You must work a lot Você tem que trabalhar muito You must be punctual Você tem que ser pontual He must get petrol Ele tem que pôr gasolina He must repair the car Ele tem que consertar o carro He must wash the car Ele tem que lavar o carro She must shop Ela tem que fazer compras She must clean the apartment Ela tem que limpar o apartamento She must wash the clothes Ela tem que lavar a roupa You must go to school at once Logo a seguir Temos de ir à escola You must go to work at once Logo a seguir Temos de ir ao trabalho You must go to the doctor at once Logo a seguir Temos de ir ao médico You must wait for the bus Você tem que esperar pelo ônibus You must wait for the train Você tem que esperar pelo trem You must wait for the taxi Você tem que esperar pelo taxi Você tem que esperar pelo taxi You must be atsh Ursula